E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como selecionar o uso de dados na transmissão aqui da Amazon Prime Video. Já dá aquele like e se inscreve no canal Tecnodroid. Para você então escolher a qualidade de transmissão que você vai utilizar somente na rede Wi-Fi, venha no perfil, configurações, streaming e download. Desce um pouquinho e vem em uso de dados e de transmissão. Se você tem uma internet que é de uso ilimitado, você deixa aqui nessa opção, ilimitado. Se não, equilibrado ou se você quer utilizar economia de dados, você não tem um plano muito grande de internet, deixa aqui, economia de dados, ok? Aí vai ajudar bastante na economia da sua internet e do seu plano. Gostou da dica? Dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal, vou ficando por aqui e até a próxima.